e aí pessoal beleza tudo bem com vocês bom hoje eu tô aqui em cima aqui do telhado e eu vou tirar um esvazamento infiltração que que está tendo está dando lá dentro do quarto a dar da patroa o que acontece aqui em volta aqui desse rufo foi passado uma massa que é só uma massa olha ela pegou e ressecou já e perdeu a sua qualidade então o que acontece apareceram as trincas aqui ó nessa parte aqui chegou e trincou tudo lá na frente ainda ela está se mantendo nessa parte aqui ó ela trincou aqui também acabou trincando aqui deu uma boa afastada agora é o seguinte se vinha uma chuva de vento esse espaço que está aí com certeza a água vai escorrer vai entrar lá para dentro e vai dar infiltração e na parede vai cair pela laje e vai acabar manchando o forro e aqui também quer ver tem outra parte que tá bem afastado vamos lá aqui pessoal olha foi outra parte que também afastou bastante olha só o rufo ele tá bem preso mas olha provavelmente alguém pisou em cima ele desceu e olha o que aconteceu afastou aí acabou trincando a massa então eu vou refazer e se eu vou tacar afetando esse trinco aqui eu vou usar o pio aqui ó e lá naquela ponta também eu vou usar esse pio branco aqui ó nossa eu vou usar esse pio aqui ó deixa eu mostrar aqui pra você certinho a água tá legal ele vai servir para concreto piso metal cálias rufo granito fibras e cuba isolante impermeável não trinca não resseca e permanece flexível isso aí vai ser essencial para o trabalho que eu vou fazer porque eu tenho que passar aqui o material que não resseque ele continue ele continua flexível aí por um por um bom tempo aí eu por um bom ou por anos né mas vai chegar uma hora que ele vai ressecar isso aí não vai ter jeito bom vamos lá bom aqui pessoal o que eu vou fazer eu vou usar uma escova de aço ok para estar está tirando o excesso aí de fulige e tinta ressecada para depois está vindo com o pio com aplicação do pio esse aqui que foi passado provavelmente ao ver da calha ele está ainda com ele está ainda bem flexível mas trincou ressecou mesmo assim ele acabou ressecando bom depois eu vou estar retirando ele com uma espátula aqui pessoal também o canto é que o rufo estava fixado na parede estava se soltando tudo estava tudo com com pequenas rachaduras e algumas fissuras então então na hora que vinha uma chuva muito forte o que acontecia batia na parede e escorria está por trás e começava a dar infiltração lá para dentro do cômodo aqui também ó eu fiz em toda a volta essa volta aqui também fiz tudo estava com trincos eu optei está passando o pio que ele como ele é bem elástico e a aderência dele é excelente eu falei bom o pio já vai estar já vai estar resolvendo isso aqui também pode ser usado a manta asfáltica de alumínio ok aquela manta lá também para esse tipo de serviço aqui ela é muito boa porque ela vai ficar ela vai ficar cobrindo uma parte aqui em cima e a outra outra parte aqui então ela é muito indicada também para esse serviço onde os rufos estão se soltando afastou um pouquinho da parede né então com isso ocorre infiltração ela também é muito útil para estar resolvendo esse problema aí nesse caso aqui como não era muito afastado e optei está passando o pio aqui também assim toda lateral e até lá em cima lá é eu vou mostrar aqui para vocês aqui também mais uma vez esse pio ele é ideal para concreto pisos metal calhas rufos granitos fibras e cuba olha só que beleza de material é um adesivo vedante isolante impermeável não trinca não resseca e permanece flexível aí com o tempo ok pessoal por isso que eu falei para vocês que optei para estar fazendo esse trabalho com esse pio aqui pois não era um um trabalho aí que exigia para estar colocando aquela fita adesiva de alumínio lá ou seja aquela 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 manta asfáltica de alumínio então esse pio aqui ele vai ele vai resolver o problema esse é pessoal um grande abraço a todos e até o próximo vídeo valeu